É mais uma do VT, vai segurando o caralho É, o Levi, bebê, respeita Oi, gostosa do Olifan, posta foto, sei calcinha No copo é só bala, love, faz marquinha com amiguinha Hoje eu te soco forte, não me pede pra parar Vai sentar pra bandidão, joga essa bunda pro ar Vai sentar pra bandidão, joga essa bunda pro ar Vai sentar pra bandidão, joga essa bunda pro ar Joga essa bunda pro ar Hoje eu te soco forte, não me pede pra parar Vai sentar pra bandidão, joga essa bunda pro ar Hoje eu te soco forte, não me pede pra ele parar Vai sentar pra bandidão, joga essa bunda pro ar Não aceite imitações, a voz original do som automotivo é essa É mais uma do VT, vai segurando o caralho Oi gostosa do Olifan, posta foto sem calcinha No copo é só bala logo e faz marquinha com amiguinha Hoje eu te soco forte e não me pede pra parar É você tá pra bandidão, joga esse joga esse joga esse joga esse joga esse Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Hoje eu te soco forte e não me pede pra parar Vai sentar pra bandidão, joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão Joga essa bunda pro ar, vai sentar pra bandidão